O que vem a ser variáveis? Então, variáveis, resumidamente, seriam os espaços na memória que vão armazenar dados que podem ser modificados durante a execução do programa. Então, a variável vai guardar a informação enquanto o nosso programa estiver sendo executado. E onde é que ela guarda essa informação? Na memória do computador. O computador chamamos de variável porque esse conteúdo pode ser alterado, ou seja, ele pode variar durante a execução do programa. Então, um exemplo. Nós poderíamos ter uma variável para guardar o saldo bancário de um cliente. Porém, esse saldo bancário, ao longo de um dia, de um mês ou de um ano, ele pode sofrer alterações. Então, se o cliente tinha R$100,00, realizou um resgate de R$20,00, amanhã ele só vai ter R$80,00. Então, sempre que o nosso programa precisar manipular alguma informação, algum dado, nós vamos utilizar as variáveis. Bom, como é que isso funciona, então, na memória? Então, para cada variável que a gente criar no nosso programa, o computador vai separar uma área da memória e vai colocar um apelido para aquela área. Então, isso funciona mais ou menos, se a gente fizer uma analogia com a nossa memória, se a gente parar agora e tentar memorizar um número. Ah, memorizem o número 30. Nesse momento, todo mundo memorizou o número 30. Porém, para o computador, não basta a gente falar Ah, armazene 30. Nós temos que seguir um protocolo, um padrão que a linguagem Portugal nos pede. Que padrão é esse? Antes da gente utilizar qualquer variável que esteja na memória, a gente precisa declarar a variável. Então, o primeiro passo é declarar uma variável. Como é que a gente declara uma variável? Através do tipo seguido do apelido dessa variável. Então, aqui nós temos um exemplo. Real salário. Nesse momento, o que está acontecendo? Aqui nós estamos, aqui mais à direita, simulando a memória do computador. Se nós observarmos, nós temos uma área aqui, um quadradinho, um retângulo, chamado salário, que não tem nenhum valor nesse momento. Nós temos abaixo, inteiro idade. É mais uma declaração de variável. Vem o tipo inteiro. Nós vamos ver os tipos logo em seguida. Depois, a palavra ou apelido idade. Então, o computador também separou uma área na memória, chamado idade, que, nesse momento da declaração, ainda estaria em branco. Porém, em seguida, vem uma outra parte, ou um outro procedimento, que é o que nós chamamos de atribuição de valores. O que é uma atribuição? É a gente inserir um valor dentro de uma variável. Nesse caso aqui, a gente está guardando o valor 50 na variável idade. Então, como é que a gente atribui um valor? A gente coloca o apelido da variável, um símbolo igual, apenas um, de igual, que, no Portugal, ele é utilizado para atribuição e não para igualdade, e a gente coloca 50. Então, se nós olharmos aqui na nossa memória, perceberemos que, na caixinha ou na área de memória idade, tem o valor 50 lá. Beleza? Bom, formas de a gente declarar as variáveis. Podemos, então, da forma como vimos anteriormente, tipo, nome da variável. Se tivermos mais de uma variável do mesmo tipo, podemos separá-las por vírgula. E podemos, se quiser, já declarar uma variável atribuindo um valor a ela. Ou seja, nome variável igual valor inicial. Bom, quais são os tipos de variáveis, então, que nós vamos utilizar? Bom, o Portugal tem inteiro, real, carácter, lógico e cadeia. Bom, em sala de aula, neste momento, a gente só viu inteiro, real e carácter. Lógico e cadeia, nós só vamos ver mais à frente. Tipo inteiro. Ele, então, vai armazenar valores inteiros. Número 3, 42, 35. Ele pode armazenar números negativos, ou seja, menos 10, menos 15, menos 20, menos 200. Alguns exemplos, então, temos inteiro idade, inteiro quantidade de alunos. Em seguida, nós temos real, que seriam os valores fracionados, ou os valores com casas decimais. Então, nós temos ali um exemplo, 3,14, 15, 65,5, 1,000,3, e assim sucessivamente. Os valores reais também podem ser negativos. Por exemplo, se for um valor para armazenar um saldo bancário, ele pode ter valor negativo, né? Ah, ele tem em conta menos 300 reais e 20 centavos. Beleza? Então, alguns exemplos aqui, real salário, real peso. Bom, no tipo caractere, nós só podemos armazenar um único caractere por vez. Ou seja, ali tem alguns exemplos, A, P, 4, Z, algum símbolo, tralha, arroba, porcentagem, vírgula, o que for. Então, um exemplo aqui, nós temos caractere letra, e, em seguida, nós temos uma atribuição letra igual a R, ou, então, letra igual a 2. Duas observações aqui interessantes. A primeira é que, quando nós utilizarmos caractere, nós devemos colocar caractere entre aspas simples. Beleza? Então, a gente pode ver esse exemplo aí, tanto no R, quanto no 2, na atribuição. Uma outra observação é, nós podemos armazenar números no caractere. Só que, nesse caso, ele está sendo armazenado como símbolo, e não como número, realmente. Então, o 2 ali, ele não pode ser somado em uma outra variável, por exemplo, porque ele representa o símbolo 2. Bom, o lógico, nós ainda não vimos em aula, mas já vamos adiantar. O lógico, então, ele pode armazenar verdadeiro ou falso, somente essas duas possibilidades. E aí, a gente tem ali um exemplo. Lógico, tem filhos. E aí, a gente tem guardado nessa variável o valor verdadeiro. Bom, temos a variável cadeia, que ela, então, vai armazenar textos. Então, um exemplo. Cadeia, disciplina. Disciplina, igual, símbolo de atribuição que nós vimos, e algoritmo e lógica. Se formos observar, algoritmo e lógica está entre aspas duplas. Ou seja, isso representa um texto, igual a gente utilizou lá no comando escreva, lembra? O que o compilador vai fazer? Pegar esse conteúdo e colocar dentro da memória que nós apelidamos de disciplina. Bom, já adiantamos, mas só para a gente revisar rapidamente, então, nós temos a atribuição de variáveis, que, então, significa a gente guardar valores nessas variáveis criadas anteriormente. Como é que a gente faz isso? Nome da variável igual o valor que a gente quiser. E aí, a gente tem que só se atentar para quando for carácter, o valor tem que estar dentro de aspas simples, e quando for do tipo cadeia, tem que estar dentro de aspas duplas. E fora isso, vai funcionar da mesma maneira. O que tiver à direita do símbolo igual vai ser armazenado na variável que está à esquerda. Por isso, nós só podemos fazer uma atribuição por linha. Beleza? Eu tenho que sempre colocar a variável, um símbolo igual, e o valor que eu quero que seja armazenado na memória. Um item só muito importante aqui é A memória não armazena histórico, ou seja, ela sempre vai armazenar o último valor. Ela não consegue guardar uma sequência de valores. Por exemplo, se eu tenho uma variável chamada idade, essa variável idade tem o valor atribuído 18. Se mais à frente, eu substituo esse 18 por 20, ou seja, faço uma nova atribuição por 20, o valor 18 é esquecido. A memória nem lembra que teve algum dia 18 lá. Ela só lembra que, nesse momento, tenho 20. Bom, vamos fazer o exercício agora. Vamos fazer o exercício 4 do nosso slide. Construa um algoritmo que tenha uma variável nascimento com o ano de nascimento e apresente na tela quantos anos a pessoa fará em 2020. Então, só para a gente relembrar, nós temos aquela estrutura padrão ou estrutura mínima que todo programa vai ter que ter. São os comandos programa, abro chave, funcão início, abro fecho parênteses, abro chaves e fecho as duas chaves. E aí, lembrando, tudo que eu for escrever onde tem a abertura de chaves, eu coloco no computador. A gente pode apertar a tecla Tab. No papel, a gente escreve um pouco mais à direita. Então, o programa já dizia para a gente que a gente tinha que criar uma variável que guardasse o nascimento. Como o nascimento é número inteiro, nós vamos guardar, então, o número inteiro. As pessoas nascem em 1990, 1970, 1985, e ninguém nasce em 1985,3. Então, por isso, vamos guardar do tipo inteiro. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma atribuição no nascimento. No caso, eu vou colocar aqui um ano aleatório, 1985. Beleza? Então, atribuir um valor. Então, primeiro, a gente declarou a variável. Em seguida, atribuímos um valor a variável. E agora, nós vamos efetuar o cálculo. Então, eu vou colocar aqui mais uma variável. Que, percebam só, a gente precisa realizar um cálculo. Esse cálculo vai precisar ser armazenado em algum lugar. Então, se ele vai ser armazenado, a gente precisa informar para o computador, para o nosso programa, que ele vai precisar de uma área de memória para fazer esse armazenamento. No caso, eu vou criar uma outra variável chamada idade. E aí, eu vou colocar aqui, calculando idade. Então, eu vou colocar idade, que é a variável que vai receber. Então, símbolo de atribuição. E o que eu vou calcular aqui? Agora, a gente já vai aproveitar e vai ver os operadores matemáticos. Quais são os operadores que nós vamos ver? Nós vamos ter o mais, o menos, a multiplicação, que vai ser escrita através de um asterisco, e a divisão através de uma barra. Então, aqui, soma, o menos, subtração, asterisco, multiplicação, e a barra, divisão. Existe um outro operador, que é a porcentagem, mas esse a gente vai ver só mais lá na frente. Então, se eu estou querendo realizar uma subtração, o operador que eu tenho que usar é o menos. Qual a subtração que eu vou fazer? No problema, dizia que a gente tinha que calcular, dado 2020. Então, eu vou colocar 2020 menos nascimento. Nesse momento, quando o compilador executar esse código, ele vai realizar esse cálculo e atribuir, ou seja, armazenar na variável idade. Por fim, eu vou mostrar na tela esse resultado. Mostrar a idade na tela. O comando, então, que a gente utiliza para mostrar na tela é o escreva. E aí, o que eu vou colocar? Uma mensagem, por exemplo, sua idade será E aí, eu fechei a string. Vou ter que colocar uma vírgula. Por quê? Eu agora vou querer representar uma variável. A variável, a gente não vai representar, ou seja, a gente não vai escrever dentro das aspas duplas. A gente sempre vai colocar fora das aspas duplas. Por quê? Como é um valor que está na memória, se a gente colocar nas aspas duplas, o computador vai copiar e colocar esse texto na tela. E não é isso que a gente quer. A gente quer que o computador vá lá na memória, pegue o valor que ficou armazenado na memória, e então mostre na tela. Então, por isso que todas as variáveis, a gente sempre vai colocar fora de aspas duplas. Beleza? Bom, feito isso, a gente vai então agora rodar o nosso programa. E aí vamos observar o que vai aparecer no console. Rodamos o programa e no final ele mostrou sua idade será 35 anos. Exatamente, né? Bom, para quem ficou com dúvida nesse exercício ou em qualquer outro, me procure na sala, me procure nos horários de atendimento, ou se não é meu aluno, deixe aqui uma mensagem aqui nos comentários que eu responderei em breve. Valeu, pessoal. Quem gostou, curte esse vídeo aí.